Apesar do Sr. Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, estou muito feliz e honrado com essa visita. Já que ele contou um episódio de como recruta, se bem que aqui ele tem a felicidade de ter gordinhos do seu lado e magrinhos também, porque todo mundo presta o serviço militar obrigatório. No Brasil, em torno de 3% é que presta o serviço militar obrigatório. Mas eu quero falar de uma passagem minha do Exército também, como paraquedista. Quando o senhor está no avião e o mestre Salto comanda levantar, todos se levantam e há uma última inspeção, onde o de trás inspeciona o que está na frente e o que está atrás inspeciona eu. E o que acontece num momento como esse daí? Não interessa quem está na frente ou atrás, se é menor ou maior, se é magrinho ou gordinho. O importante é que quem está atrás confia quem está na frente e eu que estou na frente ou no meio confio quem está, que vai saltar na minha frente. Isso desperta a confiança entre nós e esse sentimento de confiança é que nos faz ser uma tropa especial. E o que o Brasil pretende fazer quando assumiu o novo governo? E o novo governo assumiu uma situação inesperada. Grande imprensa contra, sem recursos, sem tempo para fazer propaganda em televisão, sem nada. Mas tínhamos a nosso favor dois fatores, o povo e Deus. E dessa forma, nós conseguimos assumir o governo. E o que é mais importante, o que está fazendo, despertar a confiança no mundo. É nós termos escolhido uma equipe realmente de pessoas qualificadas. Pessoas que têm o seu país, o Brasil, acima de tudo. Nós queremos Israel grande, mas queremos o Brasil grande também, como Trump quer a América grande. Agora, para crescermos, o primeiro ponto é a confiança. Se os senhores não confiaram no Brasil, não tem como o Brasil crescer. Nós temos um, no Brasil, coisas que quase ninguém no mundo tem, biodiversidade, terras em abundância, agricultáveis, riquezas minerais, como, por exemplo, só nós temos o Nióbio, o Canadá tem um pouquinho. Vamos participar juntos de pesquisas nessa área, como, por exemplo, o material do futuro, que foi descoberto em 2004, agora, há pouco tempo. Todo mundo estava vivo aqui, quando foi descoberto o grafeno. Temos uma universidade em São Paulo, a Mackenzie, que trata já há quatro anos de pesquisar isso daí. Dizem que, na próxima década, um trilhão de dólares movimentará a economia do mundo das maravilhas do grafeno. Eu não vi aqui, talvez tenha. Se não tiver, vamos trabalhar juntos. Temos a segunda maior reserva de grafite do mundo. E estamos à disposição. A tecnologia, talvez, temos dado um grande passo agora com a Mackenzie, mas, juntamente com Israel, daremos um enorme passo. Quem sabe a vanguarda dos futuros inventos. Quem sabe 10%, 15%, 20% ou 30% desse um trilhão de dólares esteja à nossa frente. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para o Brasil, Israel e para o mundo também. Bem, o que eu tenho notado, Israel, estudando e pessoalmente aqui também, que é um país aberto para o mundo. Israel é menor que o menor Estado brasileiro, que é a Sergipe. Eu quero repetir o que eu falei muito durante a minha pré-campanha, depois de uma passagem para Israel. Israel, com todo respeito, capitão Benjamin e Nathaniel. Israel, perto do Brasil, em recursos naturais, não tem quase nada. Em áreas agricultáveis também, em biodiversidade. Mas, Israel, o seu povo tem a fé acima de tudo. E essa fé, como diz na Bíblia, que a fé remove montanhas, a fé vem transformando, vem fazendo com que Israel ocupe cada vez mais um lugar de destaque no mundo. Imagine ao lado do Brasil. Nasceu um novo país agora, 1º de janeiro. Deixou-se de lado a questão ideológica, que nos atrasava, e muito. Estamos fazendo a nossa parte? Propostas foram encaminhadas ao Parlamento? Tenho certeza que o nosso Parlamento, com a sua responsabilidade, com o seu patriotismo, nos dará uma resposta a isso? Outras medidas estamos tomando, como reformas? A diminuição do peso do Estado, a desburocratização, mudança nas questões escolares, a busca de parcerias junto ao mundo, em especial aqui em Israel. Com essas medidas, nós podemos fazer muita, mas muita coisa juntos. Tem alguns ministros comigo presentes aqui? Muito obrigado. Parabéns à questão da exploração de gás aqui em Israel, aberto ao Brasil. Temos aqui o nosso ministro das Minas e Energia, que é o Almirante. Almirante Bento. Levanta o Almirante, por favor. Capitão do Adorno Almirante. Salve de palmas para ele. Temos? Obrigado, Almirante. Minha continência, a Vossa Excelência. Tenho também, nos acompanha hoje, o nosso Ministro das Ciências e Tecnologias, uma figura ímpar no Brasil. Temos o orgulho de termos o único astronauta do Ministério do Sul, o Tenente Coronel da Aeronáutica, Marcos Pontes. O homem da ciência, da tecnologia e da inovação. E tenho também, Tenente Coronel, né? E tenho também presente uma pessoa que é ímpar no Brasil. uma vasta bagagem de conhecimento. Um homem que comandou a nossa Amazônia. Olha o mar de biodiversidade que nós temos pela frente. Estou à disposição, prezado na Itaial, a fazermos parcerias e acordos nesse sentido. Eu acho que, com todo respeito à Austrália e outros países, ninguém tem a biodiversidade que nós temos. Estamos à disposição, nessa área, novos campos a serem descobertos. O que poderá vir da biodiversidade, eu acho que ninguém sabe ainda. E nós temos, estamos à disposição. Esse homem que me acompanha, mais do que um conhecimento, é a segurança de um bom conselheiro ao seu lado. Até hoje, eu não ousou dizer onde eu ia e ele dizer que não ia atrás. Porque eu não tive que convocá-lo, ele vai atrás de mim. O nosso querido general de Exército, Augusto Heleno. E também, o nosso querido ministro das Relações Exteriores, que deu uma nova dinâmica a estas parcerias com outros países, o nosso apresado Ernesto Araújo. Falta mais alguém? Mais algum ministro? Bem, a novidade aqui é o secretário da Pesca nosso. Coisa que o Brasil nunca deu bola para isso, mas é um país que não falta água e não justifica o consumo e a produção de peixe. Tem o Jorge Seife Neto. Júnior. É a mesma coisa. Então, meus senhores, o recado que eu dou aos senhores é de confiança, é de novos tempos, novos horizontes. Estamos à disposição dos senhores, empreendedores, os senhores que querem investir no Brasil. É a certeza que serão bem acolhidos, serão bem tratados e que poderão confiar em nosso trabalho. Assim sendo, meu muito obrigado a todos os senhores e estamos à disposição. E como há pouco, nos tornamos noivos, no bom sentido, abrindo aqui uma representação nossa de negócios, de tecnologia, de pesquisa, de inovação em Jerusalém, os senhores começam cada vez mais a notar que esse nosso relacionamento veio para ficar. Muito obrigado, prezado irmão Benjamin Netanel. Aplausos. 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 Aplausos.